Oṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅ Açúcar que trata pita. Melado de cana, ele trata vata. Então, o Ayurveda, ele não tem medo do lobo mau, lobo mau. O que isso significa? Não é exatamente isso. Mas, no geral, no geral, os carboidratos vão tender a agravar a carva. As gorduras vão tender a agravar pita. E as proteínas vão tender a agravar vata. Porém, mel, que é um açúcar, não agrava a carva, trata a carva. Gui, que é uma gordura, que é um óleo, trata a pita, não agrava a pita. Tahine, que é uma coisa bastante proteica, não agrava a vata, trata a vata. Ok? Então, a perspectiva da alimentação do Ayurveda, seja para o açúcar, seja para o glúten, seja para o iogurte, seja para o leite, seja para o que for, vai sempre ser visto a partir da perspectiva de qual é o efeito que ele tem sobre vata, pita e carva. Nesse primeiro momento que a gente está conversando, a gente não vai conversar no detalhe, que é o mais adequado, por exemplo, o milho. O milho, teoricamente, trata a carva, porque ele é quente e seco. Mas se você pega esse milho e você faz uma polenta, ou principalmente, você pega esse milho e faz uma pomãe, ou principalmente, você pega esse milho e faz uma canjica, aquele milho que, teoricamente, trata a carva como um conceito teórico, ele passa a agravar a carva, porque o preparo dele é uma coisa que transformou ele no alimento carfogênico. Então, a primeira coisa que a gente lê no Ayurveda são aquelas famosas tabelas para vata, pita e carva. Vocês já, provavelmente, se depararam com alguma delas. E aí você vai ter essa ideia de que este alimento, ele é anti-vata ou pita ou carva. Ok? Mas isso é mais ou menos uma verdade. Por exemplo, você pega chuchu. Teoricamente, chuchu é uma coisa que trata a carva. Mas você faz um suflê dele. Aquilo dali você põe queijo, você põe ovo, etc. O suflê de chuchu não trata a carva. Ele vai agravar o carva. Então, a gente, dentro de cada um daqueles grupos do terra, água, fogo, vento, a gente tem a noção do que é mais cafogênico, do que é mais pitogênico, do que é mais cafogênico, vatogênico, pitogênico que seja ali dentro. Então, por exemplo, você pega o trigo. Ok? O trigo na forma de cuscuz, para o Ayurveda, tem um efeito. O trigo na forma de pizza tem um efeito na Ayurveda. O trigo na forma de pão integral tem um efeito na Ayurveda. Então, não é só o que é aquele alimento, é como ele é preparado. Que a gente, na Ayurveda, usa a palavra sanscaras. Está dando para acompanhar até aqui? Sim? Então, por exemplo, no exemplo do trigo. Depois a gente vai no exemplo do leite, que também é uma coisa que... Ah, sou alérgico a queijo, sou alérgico a trigo, etc. Uma pessoa que tem um agravamento de cafa. Pega um pão de trigo. Ok? Torrado. Integral. Joga mel ali em cima. Come aquilo com canela, gengibre. Aquilo é um alimento anti-cafa. Ok? Agora vamos pegar o mesmo pão integral. Torrado. Jogar um tomate ali, uma azeitona e um queijo. Vamos fazer uma bruxeta. Aquilo vai agravar a cafa. Então, a Ayurveda vê as coisas de uma maneira muito do que você está comendo no teu prato. Outro exemplo. Pega o cuscuz marroquino. Que, teoricamente, é um alimento que um cafa poderia comer no verão. Ok? Você faz ele com cogumelo e você faz ele com brócolis, com bastante pimenta, gengibre, cúrcuma, etc. Com temperos que tratam cafa. Aquele cuscuz, mesmo uma pessoa tendo uma certa dificuldade de digerir glúten, etc. No geral, ele vai digerir aquilo bem. Agora, se você pega esse mesmo cuscuz marroquino, faz ele com azeitona, pimentão, tomate, berinjela, com muitas coisas ácidas, ok? Você joga ali um ketchup, etc. e tal. Aquele mesmo cuscuz ficou cafogênico. Jogou um ovo ali, qualquer coisa que seja. Entende? Então, a visão da Ayurveda sobre os açúcares, sobre o glúten, sobre o leite, sobre o queijo, vai depender muito do efeito em termos de vata piticafa no corpo. Vamos precisar, por exemplo, do leite, que é um exemplo muito interessante. O leite, se você pegar ele e ferver ele com cúrcuma e os temperos do chá, é lá, cardamomo, erva doce, noz moscada, gengibre, etc. e tal. Ok? Você pegou esse leite, ferveu ele e comeu ele com mel. Depois que ele abaixou a temperatura, você adicionou mel. Então, esse leite, no geral, não vai dar um problema da pessoa agravar o cafa dela. Agora, se você pega um leite da geladeira e toma com nescau, aquilo dali vai ser uma coisa que é praticamente impossível de ser digerida, a não ser por um pita com uma capacidade digestiva muito absurda. Ok? Então, no Ayurveda, coisa que a gente vai ver lá no curso do Sabores do Ayurveda, que a gente vai fazer junto, o foco é entender que você tem um impacto metabólico em relação, um, a o que você está com fome ou não está com fome, que é a regra um do Ayurveda, e dois, o que está no teu prato. O que você está comendo no teu prato? E tem aquela história da ordem da alimentação do Ayurveda que a gente já conversou também. Mas o ponto todo é, existem essas tabelas de isso agrava vata, isso agrava pita, isso agrava cafa. Mas isso é um ponto de partida e não um ponto de chegada da nossa análise. Ok? Por exemplo, se você pega o mel, que é uma coisa que teoricamente agrava vata e trata cafa. Aí você pega o mel e você vai botar ele numa preparação que tem tomate, por exemplo, que é um negócio que é bastante ácido e tal. E você botou ali uma uva passa hidratada. Não é que o mel agrava vata. São os atributos do mel de quente e seco, que ressecam o vata. E quando você muda os atributos, a culinária do Ayurveda é justamente a arte, a alquimia de transformar atributos. Então, por que o melado de cana é melhor para vata? Porque ele esquenta e umedece. Por que o açúcar mascavo é melhor para pita? Porque ele esfria e umedece. Por que o mel é melhor para cafa? Porque ele esquenta e seca. Que são coisas contrárias aos atributos naturais de vata, pita e cafa. Ok? Aí tem a questão do xilitol, tem a questão do aspartame, tem a questão do stevia, etc. Ok? Essas coisas não são muito descritas no Ayurveda classicamente. Mas um, aspartame no Ayurveda é sinônimo de câncer. É melhor a pessoa, digamos assim, comer açúcar branco também é uma tragédia. Mas assim, considerando o xilitol e o stevia, esses são açúcares mais acásticos. Ou seja, eles são açúcares um pouco mais leves. E pessoas com desequilíbrio de vata não devem comer ele. Porque vai deixar a mente mais oca, vai deixar a mente mais ansiosa, mais leve, mais agitada. Então, vata, no geral, pessoas com desequilíbrio de vata devem comer ou melado de cano, ou aqueles maple syrup, que eu não lembro qual é o nome disso em português, mas são aqueles meus de frutas, sabe? Mas pode comer açúcar mascavo também. Pita, no geral, deve comer açúcar mascavo ou açúcar de coco. Mas aqui no Brasil, açúcar de coco é um preço absurdo, não compensa. Ok? Pita, digamos assim, come o açúcar mais caro mesmo. O demerado já não é tão bom, mascavo é o melhor. E cafa pode comer o stevia, pode comer o xilitol, pode comer o mel. O xilitol, por ele ser mais amargo, o amargo teoricamente é bom para pita, uma pessoa com desequilíbrio em pita e cafa poderia usar o xilitol. Ok? Mas a ideia é ver naquele momento o que está o teu desequilíbrio. E não é necessariamente assim, ah, eu sou uma pessoa de constituição x, etc e tal. Não. É. Nesse momento, qual é o teu desequilíbrio? Por exemplo, pão de queijo. É uma coisa que eu raramente como. Mas sempre que eu viajo de ônibus ou viajo de avião, pelo vata dá muita gravada e pelo ovo ter esse efeito aterrante, eu quase nunca como ovo. Mas sempre que eu estou viajando assim de avião ou de ônibus, eu como pão de queijo porque aquilo acalma o vata, o sangue volta para o pé, é um espetáculo. A mente não fica tão instável. Então, sobre os açúcares, num sentido mais doce da coisa, não como carboidratos, o Ayurveda entende que um dos grupos alimentares que tem, a gente tem sete, um dos grupos alimentares é só para falar dos açúcares. Dos açúcares clássicos. Ok? Não do xilitol e do steve, etc e tal. Em termos de perspectiva do carboidrato, aí não importa se a gente está falando de arroz, não importa se a gente está falando de fruta, não importa se a gente está falando do que que seja, o Ayurveda vai olhar isso principalmente como cafa, pita e vata. Por exemplo, pega a maçã. Uma maçã que é bem sequinha, bem adestrigente e pouco ácida, ela é uma maçã que vai tratar cafa. Uma maçã que é bem doce e bem aguada, ela vai tratar pita. Uma maçã que é verde, mais ácida e doce, ela vai tratar vata. Aí eu peguei só a maçã. Agora vamos começar a trabalhar a maçã. Aí se você pega a maçã e você faz uma maçã cozida, ela vai ficar muito mais fácil de digerir para vata e para cafa. Se você nessa maçã cozida, depois você acrescenta mel e cardamomo, sem que ela esteja quente, isso fica mais anti-cafa. Se você pega essa mesma maçã cozida e põe ali um melado de cana e você põe uma canela, aquilo dali vai ficar mais anti-vata. Se você pega essa mesma maçã cozida e joga um pouco de erva doce e um pouco de açúcar mascavo, aquilo vai ficar mais anti-pita. Aí vamos pegar um outro exemplo da maçã. Se você, em vez de cozinhar a maçã, você põe ela no forno para assar. Aí ela vai ficar mais desidratada, ela vai ser mais anti-cafa. Então no Ayurveda a gente considera o que você está comendo no teu prato, e não do tipo assim, o trigo, o carboidrato, a proteína. Conseguiu pegar esse ponto da questão do preparo, como é que ele vai mudando o aspecto da análise? E a ideia da culinária do Ayurveda é aprender a manipular os atributos para chegar no que você precisa. Anota isso. A culinária Ayurveda tem a função de manipular atributos. Aprender a manipular atributos, para que eventualmente um dia você chegue lá no self-service, por exemplo, uma das partes que a gente vai ter no nosso curso de saborizar Ayurveda é aprender a como comer num restaurante, que você vai num quilo, e como com o limão que você tem ali, como com a pimenta que você tem ali, como com o molho Hellmann que você tem ali, etc. Você conseguir transformar aquilo nos atributos que você tem, que você precisa de acordo com o que você consegue comer na rua, que é uma das coisas que a gente precisa aprender na nossa vida moderna. Outra coisa é quando você está na tua cozinha, preparando o alimento, como que você vai trabalhar a preparação para que eventualmente o milho que você tem na tua geladeira naquele dia e só tem aquilo, você consiga transformar o milho numa coisa anti-vata, anti-pita ou anti-cafa. Ok? Então é sair um pouco da ideia do conjunto, a o carboidrato, a proteína, a vitamina, o mineral, ou não sei o que, etc. Que é uma visão mais estruturalista e por uma visão mais funcional. Aquele preparo, ele está ajudando a regular os atributos de vata, pita ou cafa do nosso corpo. E é a partir desse conhecimento e dessa aplicação que você eventualmente consegue fazer uma mágica com a tua dispensa, com a tua horta ou qualquer coisa que seja geladeira. E fazer com que aquilo que você tem, você consiga ter uma vida muito saudável a partir da manipulação dos atributos. Ficou claro esse conceito do que é a culinária do Ayurveda? Isso é um pouco diferente da nossa visão ocidental. Que o carboidrato, ele sempre vai ter um efeito fisiológico no corpo. Mas na perspectiva do Ayurveda, se aquilo dali está caindo num corpo com agravamento de cafa, aquilo vai ter um efeito fisiológico muito diferente se a mesma comida, exatamente a mesma comida, da mesma panela, está com desequilíbrio de vata ou de pita. Então a Ayurveda considera o que você está comendo, considera como é que está o teu metabolismo e considera quais são os princípios metabólicos que estão em desequilíbrio no teu corpo naquele momento. E é da junção desses poderes que o nosso capitão Ayurveda. Ok? Te respondi, é assim, grosso modo. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste.gmail.com que te responde por lá. Namastê! Shanty, 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 Hariyong Shanty, Shanty, Hariyong! Amém.